A polícia está investigando dois arrombamentos, assaltos, explosão de caixas eletrônicas que aconteceram quase que na mesma hora. Dois carros fortes, aliás, hein? Falei caixa eletrônica, mas é carro forte. Tudo foi na tarde de ontem. Em uma das ações, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro, pois um dispositivo de segurança provocou uma explosão que queimou todas as cédulas. Vamos ver com o Tiago Melo. A placa de metal usada como escudo no carro, queimado e abandonado pelos criminosos, está sendo encaminhada à perícia. A polícia já sabe que ela foi fabricada de forma artesanal, possivelmente no acampamento montado pelos suspeitos e localizado pelos policiais no povoado Estaca Zero, região do Médio Parnaíba. Lá nesse ponto foram localizados alguns vestígios e até a placa mesmo que eles utilizaram, a forma como eles fizeram. Essa placa dá proteção a eles quando efetou disparos contra o carro forte. Eles mesmo modificaram essa placa e fizeram os furos? É, pelo que nós observamos, muito artesanal a forma como fizeram, dois furos e dali eles efetuaram esses disparos. Há alguns vestígios de alimentação, quentinha, enfim. O primeiro roubo foi às 4h43 da tarde de ontem, no quilômetro 430 da BR-343, município de Lagoínia. Um carro forte da empresa Sete Segue foi abordado ainda em movimento por bandidos com armamento pesado e forçado a parar. Os suspeitos explodiram o cofre e levaram o dinheiro. O valor não foi revelado. Um vigilante baleado na perna foi socorrido por populares. Outro aparece nesse vídeo amador com um sangramento no braço. Às 5h30 da manhã, também na BR-343, no quilômetro 292, em autos, outro carro forte abordado, dessa vez da empresa ProSegur. A abordagem foi semelhante. A diferença é que o veículo ficou em chamas. O fogo seria consequência do dispositivo de segurança que queimou o dinheiro. Um vigilante ficou ferido. O secretário Fábio Abreu ainda não confirma ligação entre os dois crimes. Eu acredito muito que essa ocorrência, principalmente aqui da Estaca Zero, ela vai ser desvendada mais rapidamente, até em função da ocorrência de Campo Maior, que também nós temos equipes com o mesmo empenho para que a gente possa prender. Até mesmo para se fazer ou não uma relação dessa ocorrência, se tem uma relação uma com a outra, se trata-se da mesma quadrilha. O secretário monitora o deslocamento das tropas de segurança que estão em busca dos criminosos. Há equipes do BOP e do Greco no norte e no centro-sul do Piauí. Fábio Abreu confirmou nessa manhã que os bandidos não conseguiram levar dinheiro na ação ocorrida em autos. Segundo ele, um dispositivo de segurança queimou todo o dinheiro transportado. No carro forte da empresa de Campo Maior existe um sistema em que é lançado em espuma nas cédulas e elas são destruídas ou são molhadas, não servem mais para nada. Eles pensaram que foram os vigilantes que acionaram o sistema e daí deram uma rajada na direção do mato e atingiu um dos vigilantes. Mas o primeiro disparo, eles atiraram frontalmente, foi o que pegou de raspão na cabeça do motorista.